bom então pessoal seja bem-vindo ao meu canal hoje vem trazer um tutorial aí né muito top aí para vocês falar aqui também do audisat a2 né ele é encaixável não é o a2 pro nem o a2 plus não sei se tem aí né mas tá aí vamos falar dele aqui ó ele aqui ó esse aparelhozinho aqui ó aí como ele é na frente se você tem um desse esse tutorial para você se você pensa em comprar esse tutorial é para você beleza então vamos lá pessoal o que ele tá tendo tá tendo problema de canal codificado pessoal ontem mesmo eu tava tentando ver se ele conseguia conseguir reproduzir que os canais sempre precisar fazer essa manobra mas não ia beleza mas hoje ele tá funcionando de boa mas caso volte você já tem um tutorial aí no canal aí beleza primeiro pessoal vamos conectar ele à internet vamos configurar aqui né vamos configurar ele aqui ó primeiro vamos deixar aqui automático né né para quando você desligar o aparelho e ligar ele e ligar no seu wi-fi porque porque agora ele tá hoje né hoje dia 28 do set 2020 ele tava funcionando com duas antenas ontem ele só tá funcionando tá funcionando com wi-fi beleza aí tem opção aqui também do 3g beleza vamos vamos procurar a rede né apertando no vermelhozinho aqui do controle procurar a rede deixar lá em cima no wi-fi beleza encontrou essa aqui encontrou essa porque ele já tá conectado nessa né pessoal essa é verdade vou desabilitar aqui para vocês ver e seguir o passo a passo aí do tutorial e eu vejo que eu consigo sair aqui e aqui novamente habilitar wi-fi a desabilitado lá e aparece todos wi-fi vou escolher o primeiro que é o meu apertar no ok aqui do o controle coloca a senha no meu caso já tem ali vamos descer e apertar em conectar beleza ap conectado ficou só ele perto em exit aqui ó sair e lá pode voltar novamente beleza pessoal aqui por enquanto enquanto é só isso vamos ver atualização do seu aparelho no meu caso pessoal meu aparelho falar informações vamos vou aqui informações e vejo a data aquele da última atualização dele né tá lá ó julho ó o última atualização atualização aí tá aqui julho dia primeiro 2019 a 19 hora aí e 59 minutos beleza aí tem a informação do software aí aí tem ip e tal isso aí não é importante importante atualização aqui ó vocês vão ter que ter essa atualização na data desse vídeo essa é a última atualização pessoal é 2020 agora ainda tá com essa atualização aí infelizmente a marca tá dessa forma aí oscilando bastante aí é com esse aparelho né deixando a desejar aí que é um aparelho muito bom entre aspas né pessoal porque ele não parou de funcionar ele só não tá funcionando corretamente como quando ele para de funcionar com as duas antenas ele utiliza o sks né que é antena duas antena duas antena ou então wi-fi entendendo ou então é aquele o iks né você pode utilizar uma antena e só wi-fi beleza aqui tudo ok aqui tudo ok você viu essa atualização pessoal vai estar aí na descrição você vai ter que formatar ele depois que formatar ele tudo né apagar tudo é que você instala a atualização essa parte é ok pessoal tá com essa atualização vou voltar aqui agora vamos ver qual satélite que vocês estão beleza vamos aqui instalações eu vou no primeiro primeiro satélite essa primeira esse primeiro aqui é o que joga os canal qual é o meu o meu é o 70 w né pessoal vocês prestem bastante atenção lá no encaixe dele meu tava tendo um problema só que era o encaixe lá que tava com um sinal ruim tava vermelho lá embaixo se o seu nome desse sinal aqui ó qualidade e nível né esse dia aí pode o seu sinal tá seu satélite tá sem sinal alguma coisa tá errado aí beleza aí não tem como configurar não tem como achar canal beleza e ele tem bastante satélite aí ó vocês podem ver ó mas o recomendado é esse aqui ó o STANI UNI STANI UNI K 70W BR beleza é esse essas configuração aqui e só apertar em no verdinho aqui ó pra procurar os canal no vermelho ou então no vermelho pra procurar procurar simples nenhuma procura simples beleza tá configurado assim beleza é agora pessoal agora é o segredo aqui ó vamos nesse último aqui ó nesse último nesse IKS setting aqui pessoal o que eu descobri o que eu descobri o que eu descobri aqui ó eu faço aqui ó ele tá configurado né tá configurado certinho aí ó tá tudo no automático deixei assim é opção minha também eu posso deixar no IKS aqui mas beleza o que eu fiz ó eu deixei AD2 beleza vou sair pra salvar vou entrar novamente como você viu lá embaixo ó sem sinal essa aí é a outra antena que é duas antenas né sem sinal beleza voltou o sinal aí aqui pessoal é só você voltar ele vai salvar né as configuração tem que tá tem que tá salva vamos voltar novamente e não vai aparecer mais canal codificado esse foi o macete que eu fiz aí pessoal pra tá tá tirando aparecia lá na frente lá ó aparecia lá na frente canal codificado tem que fazer essa manobra aí hoje não tá precisando não é porque eu fiz isso aí a máquina a o servidor aí tá aberto aí pra pras duas antenas ontem não tava funcionando hoje tá é desse jeito que tá aí beleza pessoal aí ontem tava precisando de fazer essa manobra aí ó a fazia funcionava aí hoje tá dessa forma beleza caso voltar você já tem um tutorial e já sabe como funciona beleza pra tirar o erro de canal codificado e aí e aí e aí e aí l e aí e aí e aí